Segura o garotão. Segura o garotão. Segura o garotão. Garotão. Garotão não é mais me apegado. Você está filmando? O garotão não é mais me apegado. Garotão não é mais me apegado. Dia 11 de 10 de 2022. Aí vai alô para Rocine, Rocione. Vai alô para Valmi, Aldo, Michel. Vai alô aí para Cristiano Melo. Acaba topado aí. Vai alô aí para Rafinha. Vai alô para Irã. Major Edinaldo. Michel. Valmi. Fabiano. Vai alô para Aurino. Vai alô para Adão. Vai alô para Félix. Vai alô para Joab. Vai alô para Bruno de Zeca. Anderson. Omar. É. E para toda a galera aí. Isso é garotão não é mais me apegada, viu? Vai alô para Fravinha aí também de Dijão Câmara. Vai alô para Marco. Marco de Dijão Câmara. Vai alô para o meu amigo Joab aí. Garotão, viu? Valô para Renato. Meu amigo também é Renato. Isso é garotão não é mais me apegada. Dia 11 do 10 de 2022. Obrigado aí, meu Deus, por essa oportunidade. E aí, meusлушай. Obrigado.